Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente família, já estamos aqui no Bad Wars E como convidado aqui pra jogar aqui no barco do Jack Sparrow, eu tenho o Jabota, o Todd, e não podia faltar E o Jack Sparrow gordo O Pedrinho Não, o Jack Sparrow gordo E galera Pô, 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 manhã antes de começar, vem aqui no comecei, vem aqui na pontinha, aqui onde eu tô, aqui na pontinha Vem na pontinha, fica assim, bem na pontinha, shift, shift Não, vai shift, vai bem na pontinha, vai, bem na pontinha Ah, eu achei que você ia fazer com o perninho, mano, ah, isso é chato Eu não sei, mano Mas galera, o negócio é o seguinte, se você gosta de Bad Wars aqui no canal, já faz o seguinte família Bora 15 mil gosteis nesse vídeo, pra ficar muito bacana galera E já vamos aqui, partir, pra pegar o diamante do amarelo Hummm, sempre vem pôr igual pra dizer que você matou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos quebrar a ilha deles, não sei quem, coisa ainda Bora, 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 de maluco, de maluco, vem Agora eles coisaram Não, não, tô nem aí, mano, bora, bora, bora Não dá pra quebrar O que que eles têm, amarelo? É pedra? É, me matou É, não, é... Madeira? Ah, então, eu tô com picareta, eu já vou lá Bora, 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 bora Tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando Tô quebrando Tô quebrando Segura, bora, segura Segura, segura Ai Não deu, mano Faltou feijão, valeu Faltou um feijãozinho Vamos lá, vamos lá Vem, vamos nós três aqui Vem, vem, vem Mano, será que vai dar bom? Bora, um monte de maluco Ai, eu me matei Meu Deus do céu Ô, nois Ô, pedra tem picareta Tem, eu tenho Tô bora, tô bora, vai de maluco, de maluco Pedro, eu te tanco, vamo Eu te tanico, né, mano Ai Fisboque, cuidado Bora, já matei o primeiro Galera, galera, galera Tá, tá livre, tá livre, tá livre Vem esse daqui que tá com muita... Tá livre, tá livre Opa, que é isso, cara? Quebrou, quebrou Nossa, mano Vocês morreram? Vocês estão em cor, galera? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, Jambu Vem, vem, vem Vem, bora, bora Bora, bora Aê, já matei Ai, eu não esperava por isso É o time full ataque, mano Que que é isso? Ah, não Meu Deus Ai, a gente é maluco, pô Quem não tem, né? Ai, ai Mano, eu vou te chamar o Tadinho Que não precisa, não precisa gastar com... Edição, né, mano? É, exatamente, mano Aê Ai, galera Quem não quiser um editor A gente só contrata o Tadinho Que ele faz a trilha sonora Na hora, avontes Não é, não, mano A vontade Só que o repertório dele ainda tá um pouco pequeno, né? Mas... Tá curto, mano Bora pra amarelo, cara? Amarelo Como que é? Amarelo 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 Não Bora pra amarelo Amarelo Não, é mais difícil falar assim, velho Não, mano Amarelo Meu Deus É, é Vamos lá, tô com a picareta Vem ver E o azul chegar aí, Pedro Nossa senhora O que é isso? Tu voou, mano Opa, já mandei, já mandei Vai, 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 vai Ah, não aguentei, não aguentei Rapaz, vamos se unir pra pegar o amarelo Eu tô defendendo a ilha, se não, né? Não, é Não, é Lógico que é Vamos na jabiraca Pô, mas se juntar doizinho já dá pra levar Vai, vai, vai Pedrinho, comba lá Vem, galera, vem Eu tô aqui no meio pegando esmeraldi Vem picareta, Tadinho? Não, vou fazer outra, peraí Faz que eu tô segurando daqui já Já tô com 30 kills Só te esperando Nossa, eu vi o Tadinho, eu assustei, mano Tadinho? É que esses bichinhos vão avisando pra mim se tem alguém invisível Opa, o Tadinho tá aberto aqui Caraca, bugou Cadê tu, Jabu? Deixa eu te ajudar Tô chegando, tô chegando, tô chegando Peraí, segura aí, segura aí É muito feliz, mano É muito feliz, mano Bora, bora, bora Vem, Spock Vai, vai, vai Calma, calma, calma Calma, calma Eu quebro aqui Isso, isso, isso Só a treta, a treta, a treta Peraí, gente, peraí Pedrinho tá no ataque frenético Bora, 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 bora Vê, gente, eu vou quebrar já Isso é muito ruim, mano Isso é muito ruim Boa, ele p... Todinho Quase não saiu Já era Mano, a gente tá muito frenético aqui, mano Quebrou aí? Quebrei já Azul já foi eliminado Azul já eliminei todos Tá, tá, tá Não, amarelo tem gente ainda, mano Bora, bora, bora Se enfia, se enfia, se enfia aqui dentro Mano, amarelo indo na gente, velho Amarelo indo na gente Olha, olha a nossa ilha, gente Foi, 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 tadinho Tá aí dentro? Se enfia aí dentro Tô, 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 tô Bora, bora, bora Tô, tô tancando tudo aqui Nossa, mano Quase a gente perdeu a cama, velho Mano, o Spock tá parado, mano Aí, galera Ganhamos É só segurar agora Pô, tadinho Que team play, mano Pronto, galera Pronto Resolvido Que frenética essa partida, velho Tá doidão Pô, você acabou de contratar o melhor time de Bad Wars, mano Nossa Tá doidinho Ó, já foi mais um Tururau Lobinho Vamos lá cobrar eles, vamos lá Bora Daruto, daruto Momento triste agora pra eles, né, tadinho Peraí, quê? Olha só, galera E é nessa música Cadê a Vitória? Cadê? Ah, tomou Aê, velho Desolvido Música feliz, vai, tadinho Peraí Mas não Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele gostei E também se inscrevam no canal do Pedrinho E do Jabiri E do Tadinho Que tá aqui embaixo na descrição É, família Então, tamo junto Até depois do fim Beijo, beijo Fique com Deus Tchau Falou Falou Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus